Que tal curtir a Enseada Azul? A região concentra as praias de Bacotia, Peracanga, dos Bairristas e Guaibura, com águas claras e azuis. Quem conhece se apaixona e quem mora nesse paraíso é encantado pelo lugar. Frequento aqui já antes de ser proprietário, né, ser morador. 15 anos morando aqui, é uma delícia, né, é bom. Gosto bastante, estou apaixonado com essas praias. A Praia de Bacotia nós já mostramos aqui no Tudemara, você se lembra? Não é todo dia que você tem uma praia só sua, não é mesmo? A Bacotia foi eleita em 2015 como uma das sete maravilhas do litoral Capixaba, apontada pelo Jornal à Tribuna. Areias claras, águas calmas e azuis são um convite a você vir passar o dia com a família por aqui. Porque o verão está chegando, né, o turista ele é exigente, ele gosta de um lugar onde ele se sente bem, que não tenha perigo, né. Para o verão, principalmente, eu sinto muito calor, eu acho que não tem lugar melhor do que Guarapari. E principalmente aqui, de frente para o mar, então é, esse frescor, esse vento, né. É maravilhoso. Não tem outro lugar melhor, não. Gosto muito, quando eu cheguei há 15 anos atrás, a Enseada tinha menos prédios, a gente recebia no verão menos pessoas. Nossas praias são as melhores praias que tem no Estado do Espírito Santo, todas. O bairro é residencial e bem tranquilo para morar, mas no verão e feriados, a segurança é reforçada por aqui. A gente vem se preparando, assim como ocorreu nesse verão, né, último passado, que as pessoas gostaram muito do policiamento, a forma como ele foi distribuído em Guarapari. A nossa intenção, a intenção do comando da Polícia Militar em Vitória é que se repita. A polícia, ela sempre pede à população, quando ocorre algum problema, né, para ligar para o 190, solicitar uma viatura no local para registrar o fato, ou que o cidadão não deixe de comparecer à delegacia para registrar o fato. Se a sua escolha for vir à Enseada Azul fora do verão, saiba que a Bacotia é considerada uma praia nativa, portanto, vou deixar algumas dicas para você se programar. Não possui quiosques, não há banheiros públicos e o acesso à praia é por escadas e rampas que rendem lindas fotografias. Ah, leve seu guarda-sol, água, protetor solar e a cadeira de praia. Lembre-se que aqui na Enseada Azul ainda tem a praia de Guaibura, dos Bairristas e de Peracanga, onde há mais infraestrutura aos banhistas. E ao final da praia, há quiosques e restaurantes, além de árvores frondosas com muita sombra e água fresca. Os quiosques funcionam praticamente o ano todo. Os comerciantes permitem o uso do banheiro pelos clientes. Mas se sua escolha for o verão, não se preocupe, tem de tudo por aqui. Agora é só se programar e vir passear nessa maravilha que se chama Guarapari. Mas antes, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Um beijo pra você e até a próxima!